Naldinho, o homem sem coração Se hoje estão sofrendo, eu fui o maior culpado Queria estar no seu lugar Mulher igual a ela, você não vai encontrar Então não comenta os erros que eu cometi Faz ela feliz Escuta meu conselho Se você brincar com ela, vai se arrepender Vai saber o que é sofrer Como eu estou sofrendo Provando do próprio veneno Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu desperdicei Larga o celular e dá atenção pra ela Vai jantar a luz de vela Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu desperdicei Cuida desse coração Que já sofreu demais e não aguenta mais Recepção A quem tem sentimento Então não comenta os erros que eu cometi Faz ela feliz Escuta meu conselho Se você brincar com ela, vai se arrepender Vai saber o que é sofrer Como eu estou sofrendo Provando do próprio veneno Provando do próprio veneno Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu desperdicei Larga o celular e dá atenção pra ela Vai jantar a luz de vela Cuida dela como eu nunca cuidei Valoriza a chance que eu desperdicei Cuida desse coração Que já sofreu demais e não aguenta mais Recepção Já sofreu demais e não aguenta mais Recepção 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 Recepção